E aí pessoal, sou o Darlene São Freitas E vocês, seja bem-vindo ao meu canal É brincado Gente, o vídeo clica aqui em gostei E se inscreva no canal, tá? Para não perder nenhum vídeo no meu canal Então pessoal, o vídeo de hoje é super importante Super esplêndido Porque hoje é simplesmente meu aniversário Me cumpri de 24 anos E eu sempre tive pra mim Que essa idade seria o auge da minha carreira Aqui na terra E obviamente vai ser, né? Então pessoal, tá aqui eu, Fado E meu primo Tavares E depois eles aparecem aqui Tá no vlog, mas a gente vai passear A gente vai na praia Depois a gente vai no shopping e tal Mas gente, fiz um almocinho aqui Nem gravei pra vocês, tá? Mas eu vou mostrar lo que é em cima Uma delicinha Então amores, fiz esse franguinho aqui inteiro É bem esplêndido Igual fiz naquela minha ceia com 50 reais do ano novo Fiz aqui hoje, gente Uma delícia, viu? Perfeito E aqui no fogo, né? Fiz aqui um arrozinho branco Né? Bem simplesinho E meu primo Tavares fez aqui Ah, essa farofa aqui Bem improvisadora, viu? E também, amores Um suquinho de limão, né? Com casca e tudo Que fica super delicioso Geladinho Docinho E cheio de gelinho E aí, soro e amores Agora eu vou apenas colocar a minha comidinha, né? Pra almoçar E a gente vai sair pra pré Já é quase 3 horas da tarde Vamos lá E aí, soro e amores Já estamos indo Tá aqui o Fado Tavares, meu primo E o Fado tá ali Vindo ali Aí, gente, vai ser o seguinte A gente vai de moto Vou Na Fernando, né? Na moto dele com ele E o Fado vai na minha Soros E tá chovendo, gente Mais uma vez Você lembra que no dia que a gente foi pra Lagoa Tava chovendo também? E é sobre ar, gente Hoje também está envolvendo E aí, gente Tá aqui o Tavares Aqui no shopping Pra shopping A gente teve que parar, gente Porque o Fado Foi resolver uma coisa em casa Gente Esse O Mimoso Simplesmente Descubiu tomar vacina Tava assim Do nada Viu o trailerzinho Foi tomar vacina Aí o gato Que também inventou De ir Aí, gente Foi muito engraçado Porque Era A mulher, né? Ensocando a agulha em mim Aí a outra Que tava no computador Preenchendo meus dados Ela pegou e percebeu, né? Que meu aniversário era hoje E eu tomando a agulhada, né? Gente Já senti no líquido Tenso, né? Que é denso, né? Aquele líquido E aí a mulher questionou A Darlene Perguntou É esse de maio É seu aniversário É seu aniversário hoje Aí eu tomando a agulhada É Ela Parabéns E eu E eu com a cara assim Sem saber se eu chorava Ou se eu achava graça Mas sobre reais, gente Vacinado É a terceira dose Da vacina, né? E é sobre reais Agora vamos aqui no shopping Tomar um sorvetinho, né? Para relaxar É assim Tem mais alguma coisa A acrescentar? Abre E é isso, gente Estamos entrando aqui No cinema Pelo menos para a gente ver Quais filmes estão em cartaz E quais opções Temos para esta noite Para a gente assistir, né? Porque a gente Vem para o cinema hoje, sabe? Só que a gente Nossos planos Nossos planos era Era tipo Ir para a praia Tomar banhozinha Depois voltar para casa E tal E vir no shopping Só que A gente já está no shopping Mas de qualquer forma A gente vai ir gostar E copa em casa Eu quero vir Lindo Eu nunca fico lindo Raramente É sobre isso, amor Pelo visto A gente vai vir assistir Esse, ó Doutor Estranho É um filme que Eu estava vendo muito No TikTok O pessoal fazendo meme Doutor Estranho E também tem uma Uma mulher, né? Que é a Wanda Eu acho que é a Wanda Que aparece nesse filme Que o pessoal faz Muito meme no TikTok Aí vamos assistir ele, né? Mais tarde Vamos subir aqui Olha como essa escada Ela é assim, né? Sei lá Ela é bem Subida É brincando E é isso, amor O Fado me presenteou Com um sorvetinho Bem chique É brincando E é isso, amor E já chegamos aqui Na praia Gente, vimos Para Ponta Negra mesmo, né? Porque já de noite Não dava tempo, né, amor E a gente ia bater em cotovelo Mas outro dia, né? A gente vai para Cotovelos Gente, para eu conhecer Ainda tem cotovelo Tem piranji Tem búzio Tudo praia assim que Eu nunca vou E aí, pessoal? Oi, vindo aqui com vocês Eu já estou em casa, né, amor? Já cheguei Já recebi a surpresa, né? Que o Fado estava preparando para mim Né, amor? Acho que vocês já assistiram No vídeo anterior E, gente, agora E sim, gente Esse negócio aí de cinema Ele estava tudo inventando Eu jurando Crente que ia para o cinema, né? Aí, quando chegaram aqui Ele disse Não, isso aí era Só uma invenção mesmo Só um álibi Eu disse É o quê? Vamos agora Eu estou para me arrumar, gente Pelas caridades Eu nunca me arrumo, entendeu? Aí, a gente decide Eu ir para o cinema Estou me arrumando aqui Para a gente poder ir, né? Assistir um filminho Bem cis Vou, gente Com esse meu lookzinho Que eu passei A minha virada do ano, né? É um lookzinho, assim Super, tipo Único E eu dificilmente O uso, né, gente? O Fado só usei Na virada do ano Então, vou utilizar ele aí E olha, gente Que coisa mais linda Minha foto preferida, gente De Belinda Essa foto é de 2010 No tempo da novela Camaleões Muito linda Perfeita Minha fada Minha princesita Bele É, obrigada Faz tanto tempo Que eu não uso esse Birimbelo Depois ajeito logo o seu Depois ajeito o meu É, obrigada Pega, ajeito logo o seu Eu vou me vestindo É, sim É É É É É É Gente, nossa Como meu cabelo Tá perfeito Faz muito tempo Faz muito tempo, viu, gente Que eu não uso essa escova Desde dezembro, viu, gente Eu tô passado E eu dei uma hidratada, né, ali Então, tá muito tudo Que legal Olha só, gente Olha só, gente Que estilo, viu, Mouros Acho melhor se deixar Que perfeito Fica muito chique Aí você vê Isso vai Deixar assim É Bem Repartindo meio Pra ver como fica E é isso, Mouros Já estou listo Olha como meu cabelo Está lindo, gente Estou muito Inhumorado Sério Muito apaixonado Coloquei ele Mais ou menos Pra cima Entendeu Lindo Vou colocar aqui Meu perfume preferido Né, gente Kayakizinho Plus No caso, ó Já está acabando Me deu o delicioso Eu sempre compro ele Quando eu vou pro interior Que eu compro lá Minha vizinha Que sempre ela me Me vendia as coisas Quando eu não tinha dinheiro Sabe Pra eu pagar, sei lá Um perfume Em 30 vezes Olha como Aí sempre quando eu vou pro interior Eu gosto de comprar Esse perfumezinho Ah, ó E é sobre Ice, Mouros 9 e meia da noite Os faros Estão chegando No cinema E agora Vamos lá Na música Cinema Comprar nosso Filmezinho Está aqui O filme que a gente está assistindo Eu estou estranho Então vamos Adiar E é sobre Ice, Mouros Comprando aqui os ingressos Já escolhemos aqui 11, 12 e 13 Cadê o Guinness Tudo Cardapinho O blado de 9 e 20 Ainda deve estar nos trailers Ai, deve ter começado já Cuidado E é isso aí, Mouros Filme, né Película acabada Agora estamos indo Só que pegar a moto E ir pra casa Mouros Estou morrendo do sono São 11 e 20 da noite Sim, gente O filme começou de 9 e 20 E terminou agora, né De 11 e 20 Ou seja Duas horas de filme Está chovendo, né E vamos pra casa Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje, né O vídeo De verdade Do meu aniversário Foi o que o Fado gravou, né Foi um vídeo Esplêndido E é sobre Ice Mas O de hoje também Mostrei coisas Que o dele não mostrava, né Gente Então os dois Foi super importante Então é isso Beijão pra vocês, tá E até o próximo vídeo É brincando Tchau